Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! É uma grande honra estar aqui com vocês mais uma noite apresentando o quadragésimo primeiro Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E eu quero te fazer um convite, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Pois é, lá você pode conferir todos os nossos programas e ainda aprender cada vez mais com as nossas dicas de empreendedorismo. Você também pode interagir conosco através das nossas redes sociais, lá do Facebook e do Instagram, pelo arroba Tricotando Negócios, tudo junto, tá gente? E além disso, você também pode ser nosso parceiro aqui no programa. Isso mesmo, se você deseja anunciar a sua marca aqui no Tricotando Negócios, entre em contato conosco através do nosso e-mail TricotandoNegócios, arroba gmail.com. Será uma grande honra ter você aqui com a gente. E olha só o look de hoje, da Cris Rodrigues, ela que fez esse vestido lindíssimo, personalizado pra mim. E eu recomendo você dar uma passadinha lá no ateliê da Cris, que é especializado em alfaiataria feminina e moda de festa. E ela que tá fazendo todas essas roupas com os looks novos aqui pra mim, essa hora da maternidade. Então, tenho certeza que você vai adorar e curte as redes sociais da Cris Rodrigues também, viu? Grande beijo, Cris, brigadíssima. E hoje aqui no programa receberemos duas grandes empreendedoras, a Paula Zingman e a Stephanie Stein. A Paula Zingman, ela é CEO da Arabela, agência de comunicação integrada Full Service, com foco na jornada do consumidor. E a Stephanie Stein, é diretora de marketing da S. Stein Joalheiros. Então vem comigo, porque o Tricotando Negócios está só começando. Olá, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo, boa noite. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você pelo convite. Sei que a agenda de vocês, empresários, são super concorridas. Então é uma grande honra ter elas aqui essa noite, viu? Muito obrigada. Bom, vou começar aqui pela Paula Zingman, que está do meu lado. Ela que nació na Argentina e ela é formada em relações públicas e institucionais. No Brasil, desde 2004, ela integrou o time de líderes do grupo francês Ravas durante oito anos. E em 2014, ela fundou a agência Arabela do grupo internacional WhiteWag, onde ela implementou o modelo de atuação em comunicação integrada Full Service, com foco na jornada do consumidor. Trabalhando com ações para 360 graus para clientes como Novartis, Nikon, IAB, uma série de clientes super importantes aí, além do Ministério do Turismo do Uruguai e muitos outros. Além disso, a Paula foi presidente do Comitê de Social Mídia do IAB de 2015 e atualmente faz parte do grupo de professores de cursos in companies da entidade. Caramba, olha que currículo! Até perdi o fôlego e tanta coisa para falar de você. Desculpa a brincadeira. Obrigada, viu, Paula, pela presença. Imagina, eu que agradeço. Eu adoro esse sotaquinho seu. Eu acho uma graça. Olha, não vou perder. A gente brinca em casa. Outro dia, uma da minha filha falou para uma amiguinha, é que a minha mãe não fala português. E eu falei, ai, meu Deus! Mas o sotaque a gente não perde. Que legal! Você veio da Argentina para cá por qual motivo? Você pode contar? Claro! Olha, eu vim por conta do meu marido. Ele recebeu uma proposta naquela época sem filhos. A gente falou, vamos testar, vamos tentar ver o que acontece. Ele também é argentino? Ele também é argentino. Legal! E aí eu comecei trabalhando no grupo Avast. Eu já trabalhava com marketing. Comecei desenvolvendo mercados. Primeiro, latino-americanos, no mercado externo. E aí fui crescendo, poucos. O segmento de comunicação e publicidade, a gente até conversava agora, é um segmento bem machista, né? Você acha? É bem machista. É mesmo? Quando a gente vê, se você vê na liderança, poucos estão abrindo caminhos, algumas mulheres. Mas é um segmento fácil. A gente percebe aqui que, na verdade, todo segmento a gente acha que é meio machista. Se a gente falar da advocacia também, que é a minha área de atuação, poxa, é super machista, né? Fala assim, ah, eu tenho que ir num advogado. Ninguém fala nome de uma advogada. É, é verdade. Mas eu acho que a gente sempre vai galgando o nosso próprio espaço e vocês aí, nós mulheres, temos muito a desenvolver. Então, eu acho que... Tem uma responsabilidade própria da mulher em desenvolver o mercado, né? Porque tem... Você vê nos autocargos, muito homem, mas tem espaço. Eu acho que a gente tem que se arriscar mais. Sim, verdade. Tem que se posicionar, tem que arriscar, tem que crescer, né? Porque tem um espaço para a mulher. É um espaço grande. A publicidade está vivendo momentos que precisam mulheres. Mudou o tom em muita coisa. É uma transformação também, né? Às vezes, muitas mulheres não se colocam no mercado porque existe um estigma, né? De que, de fato, é um mercado masculino, né? Existem mercados que a gente fala, ah, tem mais homem, então deixa eu seguir para um outro lugar, para um outro espaço, que eu vou me sentir mais à vontade, mais confortável. Mas, no final das contas, a gente se dá bem em qualquer área, viu? Sim, com certeza. É só trabalhar bastante, né? Às vezes, a gente tem que realmente pular algumas barreiras, tem que encarar os obstáculos, mas a gente acaba chegando onde a gente quer, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Com vontade, né? Trabalhando. Trabalhando bastante. Trabalhando bastante. Bom, e estava contando, eu fiquei quase nove anos no Grupo Avaz. O Grupo Avaz, o que que é? É um grupo francês de comunicação. Ah, legal. É o terceiro grupo no mundo. Nossa, que bacana. Aí, eu desenvolvi minha carreira aqui no Brasil, no Grupo Avaz. Sim. Aí, os últimos quatro anos, eu fiquei responsável por uma das agências. Legal. E chegou um momento, depois de ganhar minha segunda filha, que eu falei, bom, chegou o momento de realmente tocar meu próprio negócio. Ah, que legal. Então, a tua agência veio depois da segunda filha. Depois, foi bem na transição, na licença da segunda filha. Que legal. Que eu recebi a proposta de um grupo de investidores para abrir uma agência aqui. Olha, que chique. Uau. Como foi essa abordagem? Conta para a gente. Olha, eu já era cliente desse grupo, porque as agências são clientes de veículos, né? Os veículos são as mídias. Eu já tinha contato com um grupo que tem várias empresas de tecnologia, veículos, mídias. E eles estavam abrindo operações de agências. Abriram uma na Argentina, no México e eu abri aqui no Brasil. Só que agora, como sócia. Então, também muda um pouco a... Desafio. É muito grande, né? A atuação, o desafio, né? Legal. E feliz, vamos fazer quatro anos agora em agosto. Que essa é a AraBelas, é isso? É a AraBelas. Ah, então essa AraBelas é uma agência de comunicação integrada. Isso. Eu acho que o grande diferencial, vindo de grandes grupos, você vê que é tudo igual, né? Separa digital de offline, mobile. E hoje a gente pergunta muito para o cliente, quem não é mobile? Sim, verdade. Quem não tem o celular por perto? Eu estava montando agora uma apresentação antes de vir e falava que tem 95% do Flares já tem celular. Nossa. 95% não tem esgoto, mas tem celular. Foi a matéria que eu li. Então, você fala, realmente, a empresa, a marca que não pensa em digital, está fora. É verdade. Tem que se atualizar. E acho que essa visão de vamos parar de separar o que é um jornal, uma TV e o digital. Porque realmente você precisa olhar a jornada do consumidor. Com certeza. Não adianta você anunciar num veículo que o computador não procura. E também ter adequação, eu acho que é o ponto. Teve uma época que o pessoal falava, como começou o digital, eu preciso sair 360 graus. Não sei se vocês lembram. Lembro. O pessoal falava, precisa sair 360. O que era isso? O pessoal continuava pensando em spot de 30 segundos e com esse spot criavam um autor, criavam um banner, criavam diferentes coisas. A partir da revolução do digital, de pensar nessa jornada do consumidor, a gente fala que não é mais 360 graus. É 365 dias do ano que você precisa estar presente. 24 horas por dia, né? Exatamente. 24 barra 7 que a gente fala. 24 barra 7. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o spot e vou pôr em toda essa vida? Não necessariamente. Pode ser que eu tenha um tipo de comunicação, uma, tenha geolocalização, tenho mobile, online, tenho redes sociais, dependendo que for mais adequado eu vou ir utilizando. Só que eu tenho que estar presente. Sim. Realmente, o mundo de comunicação, eu acho que do offline para o online, mudou demais. E eu acho que essa transformação toda é uma coisa que, na minha opinião, eu queria ver você que é o especialista, não volta mais. Porque você já vê as crianças, todas elas com o mobile na mão, com o celular. E cada vez mais as propagandas, até para as crianças, eu acho que vai sempre no modo digital, você também concorda que isso é uma tendência que não tem mais volta? Não tem. A gente fala que é uma mudança de hábito. Vai além de uma tendência. Porque quando o homem, não sei se vocês perceberam, mas a gente pensa em hashtags. Tipo, arrasada, sucesso. A gente passou a pensar em hashtags. As mídias sociais ocuparam a nossa vida, né? A gente até brinca, né? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Olá, que gostei. A gente simplificou. A gente está numa nova geração. Porque nós ainda somos uma geração que assiste a TV, faz WhatsApp nos canais. Quando você pega a nova geração, ela define o que vai assistir. E cada vez mais, eu acredito que o YouTube está sempre... O YouTube vive em demanda, é uma tendência que não vai embora. Então, como as marcas vão aproveitar isso? Verdade. Eu enxergo muito mais conteúdo de marca dentro de produções. Cada vez menos invasiva a publicidade. Verdade. As pessoas não querem esperar uma propaganda. Sim. Tipo, ah, é o tempo de ir no banheiro. Ninguém quer. Explica, eu explico para mim. As filhas me falam, mas por que tem que esperar? Quanto demora esta propaganda? Aí ela pergunta, mas você faz propaganda, né mãe? Eu falo assim, filha, é bom assistir a propaganda. Não pula o vídeo, não pula. Não pula, pera um pouquinho. Mas tem a realidade, qual vai ser a grande dificuldade? Como eu vou chegar no público, correto? É. Por que canal? Evitando que a gente sempre aqui, né? O SAP. Aí você tem um tema de adequação. Quando eu vejo as meninas que não pulam publicidade, é porque é adequada para elas. Pois é, é verdade. É uma publicidade de produto para elas, de conteúdo para elas. Que tem música, talvez quando é para a mãe, pode trabalhar música, que ela gosta, quando é um xinga. É verdade. Outro dia, inclusive, no outro programa aqui, não sei se vocês acompanharam, veio uma nossa, uma colega, uma tricotanda também, que ela tem uma produtora de vídeos, e ela estava contando sobre o storytelling. Cada vez mais as marcas, elas estão mais preocupadas, na verdade, em passar um conteúdo bacana do que realmente divulgar a sua marca. A divulgação da marca, ela vem com uma segunda intenção. Talvez até uma mensagem subliminar. Você também entende como isso? Sem dúvida. A gente fala muito de meaningful brands. O que são as meaningful brands? A gente ter uma marca que faz tênis, ela tem que me entregar um tênis, um tênis bom, de boa qualidade. Mas o que ela mais me entrega para fazer diferença na minha vida? Aquela emoção, né? Me entrega aplicativos para correr melhor, me entrega conteúdo sobre corridas, sobre uma dieta boa para a gente fazer exercício. Tem vários cases de marcas que estão se posicionando para fazer diferença na vida das pessoas. É verdade. Porque as marcas que não fazem diferença, em algum momento, vão sumir. A pessoa fala, faz falta na minha vida, e a pessoa fala que não. É o encantar, né? É o encantar, é isso aí. Uma coisa que eu observo muito no varejo é o seguinte. Os clientes já entenderam que o varejo precisa vender e que as empresas precisam do fluxo de caixa para poder todo mundo conversar, para todo mundo acabar ganhando. Então, assim, como o cliente já entendeu que todo mundo precisa vender um produto, ele tem o poder na mão. Então, ele espere que as marcas, que as empresas façam mais por ele. E é justamente o encantar, é você entregar o que não é o óbvio. Porque um cliente que compra uma marca de tênis, ele está comprando um tênis, mas, assim, o mínimo que a gente pode entregar é um produto de qualidade, né? O que é o a mais, né? E conhecer o público é extremamente importante nesse momento, porque você entrega aquilo que ele não está te dizendo. Ele está emanando esses sinais. Então, você decodificar isso e entregar o inesperado. É verdade, porque hoje em dia, eu acho, né? Um bom atendimento, a qualidade, já são praticamente supérfluos. Isso faz parte. Não tem como você falar, qual é o seu diferencial? A qualidade. Não, querido, o seu diferencial não é a qualidade. Isso é um pressuposto. Isso é sua obrigação. É sua obrigação. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ela trouxe algumas fotos da Arabela, contando um pouquinho da trajetória dela. Vamos dar uma olhadinha para ilustrar melhor o trabalho. Olha lá, que lindona da Paola. Conta pra gente, onde você está aí, Paola? Olha, eu estava dando uma palestra no Senai. Ah, que legal. É bom, eu trabalho desde 2006 dentro do IAB, que é uma entidade, uma associação, desenvolvendo o mercado digital. Então, a gente trabalha pontos como agora, segurança da informação de dados, novos profissionais, que novos profissionais fazem muita falta no mercado, como a gente desenvolve, como a gente se prepara para ter profissionais, porque a demanda aumenta e a gente não tem profissionais capacitados. Os talentos na mão de obra, é verdade. Sim, sem dúvida. Então, isso é uma no Senai. Isso daí? É um evento do Ministério de Turismo de Uruguai, aí está a consul-geral e a consul-adjunta de Uruguai também. Ah, que legal. Os países todos integrados. Foi no Brasil ou foi no Uruguai? Aqui no Brasil. Olha lá, está vendo? Uma Argentina, um monte de uruguai, tudo aqui no Brasil. Isso que eu chamo de globalização. Isso aí, ó, gente. Legal, tem mais fotos aí, vamos dar uma olhadinha. Aí também desse evento. Esse evento foi interessante, porque falando de experiências, a gente trabalhou uma experiência, que era um churrasco uruguaio, com degustação de vinhos, para jornalistas influenciadores. Então, como a gente passa esse conteúdo? Cada vez mais a gente tem que se perguntar isso, né? E aquela velha dilema, qual o melhor churrasco, o argentino ou o uruguaio? Ah, para a gente são quase iguais. Então, não tem problema. Que bom. Ah, essa é uma imagem da... Quando a gente conquistou a conta da moto.com.br, que é o maior classificador de moto do Brasil. Ah, que bacana. Ah, vocês trabalham... A gente passa por diferentes segmentos. A gente brinca aqui com o Novartis, a gente trabalha na campanha de lançamento de uma droga para câncer de mama, e depois com o Nickelodeon, fazemos uma campanha para a Boba Esponja. Então, nossa atuação é bem diversificada. Aqui é Outubro Rosa, né? Que linda semana. Essa campanha é bem legal, que a gente trabalha. O ano passado, a gente representou a força da mulher. A gente trabalha o câncer de mama avançado. Então, a força dessa mulher, por isso é, na hora da luta, o instinto aparece. Porque as mulheres falavam, foi uma campanha com pacientes, e elas falavam, eu não sei de onde sai essa força, mas essa força vem, quando eu quero desistir. Que demais, gente. Foi muito legal. Foi muito bom. Nossa, essa campanha de cedo, bem marcante para vocês, não? Essa campanha foi muito boa. Foi, nossa, o que eu chorei no depoimento? Não, nem imagina. Porque teve tantos aprendizados, teve uma paciente que falou, olha, ninguém quer envelhecer, mas eu não vejo a hora de ter rugas. Olha só. Sabe, quando são coisas que você leva para a vida, né? Porque são coisas que você não para para pensar. Outra fala, olha, o pessoal acha que estou na cama, chorando aqui, e estou correndo no parque. Estou vivendo. Você que está preso no escritório, na sua casa, sem curtir a vida. Olha só, está vendo? Quando a gente vê uma situação bem pior que a nossa, é que a gente dá um tapa na cara para a gente. Dá valor em algumas coisas, né? Com certeza. Agora, falando um pouquinho mais da Arabela, você acha que o segmento de marketing, de publicidade, comunicação em geral no Brasil, ele está muito saturado. Como é que a concorrência, vocês devem ter muita concorrência. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? E também quero saber como é que você, como é que os clientes chegam até a sua agência. Porque com tantas agências para escolher, qual que é o grande diferencial que vocês atraem o público para a agência de vocês? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Bom, realmente um mercado bem saturado, um mercado que tem muitas agências, tem grandes grupos, tem muito alinhamento global para contar grandes, tem novas agências, essas agências totalmente especializadas, que segmentam muito a comunicação, que foi uma tendência também, quando começaram a surgir especialidades como SEO, BI, teve muita segmentação. Eu acho que tem um novo segmento de agências, que é o caso da Arabela. Que a Arabela é um segmento de agência que foca no negócio. Eu não pego um briefing. O outro dia eu conversava com uma pessoa que falou, eu quero um Facebook. E eu falei, alguma coisa está errada, porque a pessoa não quer um Facebook por ter um Facebook. Aí eu perguntei, mas qual é o seu objetivo? Porque a pessoa falou, eu não estou feliz com a minha agência. Eu falei, tá, mas qual é o seu objetivo? Ah, eu quero vender mais do meu serviço. E aí eu perguntei, mas você acha que o Facebook é o canal? E a gente questiona muito. Será que realmente esse é o canal? Você tem que repensar qual é o melhor canal para você trabalhar. Então, o nosso papel é questionar e entender realmente qual é a necessidade. E a partir disso, trabalhar sempre com foco no cliente. Sobre como a gente trabalha clientes, próspectos, clientes. O mercado do Brasil é grande, porém é pequeno. Então, entre todos, a gente se conhece bastante. Entendi. A gente participa muito de eventos. Eu trabalho, eu dou muita aula, dou muito em company, né? Eu dei o ano passado um para Nestlé, agora estou preparando um para a Mercedes-Benz. Legal. É bem enriquecedor. Imagino. É, a concorrência realmente é, mas é complicada, mas é o diferencial e é talvez esse toque mais sutil, que você quer entender mesmo o que o cliente precisa, na verdade não o que ele quer, né? Nem sempre o que o cliente quer é o melhor para ele, né? Exatamente. E nós como especialistas sabemos direcionar, então eu acho que esse é o grande diferencial de vocês. Isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos rapidinho com mais informações aqui no Tricotando Negócios. Aguarda só um minutinho. Tricotando Negócios. 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 Música Estamos de volta e eu quero deixar um recadinho para você que é empreendedor e não pode perder essa oportunidade. Olha só, nos dias 26, 27 e 28 de maio, acontece no Shopping Praça da Moça, aqui em Diadema, a única feira de beleza da região do ABC. Olha só que oportunidade. A feira vai ser um espaço para workshops, congressos, palestras, para capacitação profissional e uma ótima oportunidade para aprofundar conhecimentos, estabelecer novos contatos e até firmar novas parcerias. Ainda dá tempo de fazer seu credenciamento, então não perca essa chance. Para maiores informações, consulte o site www.feiradebeleza.com.br. E eu aproveito a oportunidade para mandar um grande beijo para minha querida amiga Vera Lúcia Rocha, ela que é diretora da Associação Comercial e Industrial de Diadema e que está organizando esse grande evento na cidade. E pessoal, agora aqui a nossa segunda convidada da noite é a Stephanie Stein. Até perguntei se ela é parente da Isabelle Stein, nossa querida amiga, que aliás, um grande beijo, viu Isabelle? Estou com saudade de você. A Stephanie, ela é empresária, 28 anos, fundou a própria marca de joias em 2009, que se chama Stephanie Stein, o mesmo nome que ela leva, e ela faz peças assinadas por ela mesma com a sua identidade no design das joias. Com o passar dos anos, ela, para aprofundar o seu modelo de negócio, focou os estudos na área de administração, empreendedorismo visual, merchandising e economia e assumiu o cargo de diretora de marketing da S. Stein, joalheiros, empresa que é da família dela também. Obrigada, viu, Stephanie? Desculpa, confundi a Isabelle agora com a Stephanie. Imagina, fica tranquila. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigada. E eu fiquei só com uma dúvida, você que fundou a marca ou a marca era da sua família? Agora eu fiquei com dúvida na história, conta pra gente. Então, eu tinha a minha própria marca, chamada Stephanie Stein, eu sou formada em design de joias. Legal. Então, quando eu comecei o meu negócio, eu desenhava e tinha a minha marca. E há dois anos atrás, eu encerrei uma das operações pra assumir uma área dentro da S. Stein, que é a empresa dos meus pais, que tem 35 anos. Ah, mas... Eu tô assumindo a gestão da S. Stein. Mas a S. Stein também é do segmento de joias ou não? Também, também é. Ah, que legal. Ah, então você foi a ovelha negra. Você não quis trabalhar primeiro com os teus pais, abrir a sua própria marca? Então, na verdade, foi assim, eu peguei e me formei e aí, como todo aluno, né, a gente jovem, né, quer pegar, chega na empresa, quer fazer um monte de mudanças, o meu pai virou pra mim e falou assim, Stephanie, primeiro você precisa fazer pra você entender como as coisas funcionam, né? Não é inovar, não é simples, você chega aqui e quer mudar as coisas, porque já existe toda uma cultura de empresa, né? Eu falei assim, vai fazer suas coisas primeiro, realiza seus sonhos e a hora que você estiver preparada, você vem. Ah, legal. E aí eu achei aquilo um pouco, eu fiquei um pouco, é um confronto, né? Falei, pô, estudei tanto, quero vir aqui trabalhar com você e você falou que eu não posso fazer, daí eu fui, então eu vou abrir a minha própria marca. Ah, entendi. E aí começou assim. Ah, legal, mas acho que é um jeito diferente. Sim, com certeza. E eu acho que o seu pai foi um pouco sábio também. Concordo, concordo. Talvez, não é, talvez se você tivesse entrado direto na empresa do seu pai, você seria a filhinha do papai da empresa, né? Sem dúvida, e teria falido a empresa, sem dúvida. Então, talvez não desenvolveria tanto e talvez não tivesse buscado tantos outros conhecimentos que você foi buscar, administração, né? Empresadorismo, pra robustecer o seu currículo e te tornar uma grande empresária, que legal. Foi ótimo. Eu falo assim que o período em que eu tive a Estefane Stein, porque eu comecei a vender os meus produtos, primeiro na faculdade, que era minha segunda faculdade. Aí depois eu comecei a vender pelas redes sociais, quando ainda a loja virtual era uma coisa que falava-se pouco. Aí depois eu fui pra um corner dentro de uma das lojas da Estefane Stein, aí eu abri minha própria loja no shopping de Mojidas Cruzes. Aí eu migrei pra São Paulo num ateliê. Então foi um processo, assim, o período em que eu fiquei atuando com a Estefane Stein, acho que curso nenhum no mundo me daria o conhecimento em que eu tive na prática, né? Com certeza. Porque o dia a dia é quem te ensina, né? Existem as técnicas, que é fantástico, tem uma base, mas pra você poder, de fato, crescer como empresário, assim, você tem que viver o dia a dia. Com certeza. E como é que foi esse, aí foi um convite do seu pai que te trazia de novo pra empresa dele, falou, não, agora minha filha já tá preparada, é melhor eu trazê-la logo antes que ela vira meu concorrente, tô brincando. Ou como é que foi o retorno pra sua fábrica deles? É, então, há dois anos atrás a gente fez uma viagem, eu e meu pai, a gente ficou um mês na África. Olha que legal! E em um determinado momento, assim, a gente ficou oito dias sem acesso à tecnologia, a nada, porque a gente não tinha sinal, e ele passou a me perguntar, filho, o que você acha da Estefane, que é um mercado extremamente tradicional, pra onde você acha que tá caminhando? Falei assim, olha pai, no momento em que você se encontra, em que a empresa está, existem duas vertentes, ou você profissionaliza, contrata um CEO de fora pra ele profissionalizar a gestão, porque empresa familiar é complicado. Sim. Ou as coisas vão começar, assim, a morrer aos poucos, porque a energia que você tinha quando você iniciou a empresa é diferente da energia que você tem agora, existem outros investimentos da família também, então, assim, precisa começar a inovar de alguma maneira, porque ainda mais quando você fala de um mercado de joias, né, e você vê as crianças agora, né, poucos desenhos, inclusive, você vê, você vê os desenhos com meninas usando joia, ou algum acessório, assim, né, então, você instalar esse comportamento dos rituais de joalheria, inclusive, nessas, nas novas gerações, é complicado. E aí ele pegou e falou, então me ajuda, porque coisas que eu tava falando pra ele fazer na Estefane, eram coisas que eu já realizava na Estefane Estefane. Ah, olha lá. E falou assim, então vem me ajudando aos poucos. E aí foi acontecendo, a mágica. O pai dela foi pegando as ideias de gestão que ela tinha lá, acho que ali gostou dos batidores e trouxe pra você, é muito legal. Mas o que a gente conversa aqui muito no programa é isso mesmo, o quão é importante as empresas pensarem numa profissionalização, né, porque realmente os sócios fundadores chegam a uma certa altura da vida que eles querem realmente curtir a vida, não só curtir a empresa. E o quão é difícil esses sócios deixarem os negócios pra um outro gestor assumir. Então, acho que o pai também foi sábio de começar a puxar a filha lá, sabe assim, ele já sabe como que a empresa funciona, ela já é do ramo, então super legal. E como é que foi a transição, né, você saindo da sua própria marca e indo agora como diretora de marketing, né, da Estefane? É. Então, na verdade, assim, eu acredito que tudo que a gente vive são momentos e a gente tem que aproveitar muito bem as fases. A Estefane Stein, ela é uma, foi um bebê que a gente criou e criou pro mundo, sabe? Sim. Eu não tive apego na hora de pegar e tomar a decisão de encerrar essa operação pra tocar a Estefane, porque foi uma escola, é importante pra mim, mas eu entendo que aquilo foi um momento, sabe? E a partir do momento, inclusive, eu passei a entender sobre o varejo, sobre gestão, sobre qual é o melhor ponto pra você estabelecer a melhor loja, a performance. Eu vi que era muito mais uma realização de um sonho do que, de fato, colocar um business pra rodar, pra poder performar de uma forma adequada, sabe? Então, foi a hora que eu, assim, então, deixa eu deixar ela de cantinho, ela tá aqui ainda, e se caso eu volte a desenvolver e a desenhar, ela tá aqui ainda comigo. Porque, inclusive, ela leva meu nome, né? Então, não tem nem como eu me desfazer dela. Mas, assim, foi um processo muito legal de estar... E hoje, o seu pai deu continuidade àquela questão da profissionalização, ou com a tua vinda lá, ele meio que abedicou dessa ideia? Então, a gente tem... Quando eu entrei na Estefane, então eu passei pelo marketing, eu ainda continuo como diretora, mas eu venho passando por todas as áreas, colocando processos e procedimentos. Então, a gente tira um pouquinho dessa mão familiar, a gente tem contratado empresas de fora pra poder estar atuando dentro, porque eu penso o seguinte, se hoje a Estefane tem capital dirigido pra poder investir em boas empresas, eu já entendi o que é ser amador, e a gente não precisa disso, e não dá pra abraçar o mundo sozinho, né? Então, contrata-se boas pessoas pra poder crescer e crescer bem, né? Não adianta a gente ficar atuando pequenininho só porque a gente acha que tá aí no interior, não. Então, assim, dá pra fazer uma coisa bem feita. Então, é isso que eu... E aí, ele continua como presidente, ele dá as palavras finais, mas o que é muito legal na minha família, eu, meu pai e minha mãe, a gente conversa muito, assim, e a gente sabe separar as caixinhas. Então, na hora que a gente tá na empresa, eu sou a Estefane, a Demir e a Emília, aí, quando eu tô na casa deles, é pai e mãe, e assim, as coisas... É muito legal essa divisão que a gente consegue fazer. É, e eu sempre pergunto aqui, que a gente teve várias já convidadas que são de empresas familiares, né? E quando rola, assim, um teretetê, uma controvérsia na família, na empresa, o quanto é difícil depois não levar isso pra família. Como é que vocês fazem... Dá um toque pra gente, uma dica de como que vocês lidam com esse dia a dia aí, quando tem uma conturbação. Então, é que assim, eu falo... Eu brinco que a minha família, ela é muito especial, porque os meus pais, eles têm a filosofia de fato me criar um pro mundo. Então, quando a gente tá na empresa, existe um respeito, porque eu entrei na S. Stein, não como a Estefane, filha do Ademir, filha da filhinha de papai. Eu vim de uma outra empresa, eu tinha que vir minhas duas empresas, então eu entrei profissional já, sabe? Então, assim, e aí vem muito da... Acho que vem muito da concepção do que é família e do que é empresa. Então, quando a gente tá na empresa, a gente fala sobre negócios, quando eu tô na casa dos meus pais pra almoçar, chamo ele de pai e mãe, às vezes aborda alguns assuntos de empresa, mas logo a gente sabe que aquilo lá não faz parte do momento família. Então, tem que ter a consciência, sabe? Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, tem que ter. É verdade. Legal. E eu queria mostrar também algumas fotos do trabalho que a Estefane faz. Vamos dar uma olhadinha ali. Conta pra gente, Estefane. Essa é uma das lojas, é a nossa loja de São José dos Campos. Ai, que bacana. Nós temos oito lojas, então essa é uma delas. Linda, né, a loja? Bonita, né? Ah, o ano passado eu ganhei esse prêmio de Jovem Empreendedora em São José também. Que legal. É, daí meu pai foi convidado pra me... Ele é o seu pai? Ele é o meu pai. Ah, que legal. Muito bacana. Ele é. Você ganhou o prêmio de... Conta um pouquinho desse prêmio, Jovem Empreendedora? Já ganhei, assim, alguns prêmios já me foram dados, assim, por essa questão, porque como eu comecei a empreender muito cedo, comecei a vender as minhas bijus com 17 anos e abri minha primeira loja com 22. Legal. Então, algumas cidades em que a gente estava atuando passaram a reconhecer essa questão, até porque, como na época, ser designer de joias era uma profissão nova, e eu vinha me destacando, fazendo, desenvolvendo joias pra N novelas, saindo em sites e revistas na época, então... Que bacana. É. Que novela que você saiu? Conta pra gente, dos bastidores. Ela tem mais fotinho lá. Na Globo tem... Já saí, já desenvolvi peças pra Sabrina Sato, já fiz peças exclusivas pra algumas novelas, na época de designer de joias. Que legal. E esse evento, o que foi? Conta pra gente. Ah, isso foi uma palestra que eu dei sobre o encantamento da magia de compra, como... Esse é um treinamento que eu dou pras minhas meninas, pras minhas gerentes, que é daquilo que a gente estava falando, sobre encantar o cliente, né? Sobre você conhecer, de fato, aquilo que o seu cliente busca... Sim. E entregar pra ele o que ele não está esperando. E aí... A surpresa, o surpreender o cliente. Exato, o encantamento, né? Então, isso é uma coisa que a gente começou a colocar em prática nas lojas e que gerou resultado, e aí eu fui convidada pra palestrar sobre isso. Que bacana, olha lá. É. E essa é uma das suas peças? Essa sim, é. Que linda! O que é? É uma turmalina? O que é? São esmeraldas. Esmeraldas, nossa, que chique. Essa minha cliente, no caso, ela foi viajar pra Colômbia e ela voltou com as pedras, né? Certificadas, porque existem as esmeraldas colombianas que são... Elas são mais raras e têm uma claridade maior. E ela me trouxe as pedras e eu desenvolvi, então, a joia baseada no gosto dela. Era isso uma coisa que eu fazia muito. Que responsabilidade, não? É, mas é gostoso. E hoje você ainda desenha as peças no dia a dia ou não? Desenho pouco, mas assim, como eu tô coordenando um pouco... A parte de marketing faz muita relação com a parte de compras e a parte de divulgação. Então, eu uso as técnicas que eu aprendi na faculdade pra poder orientar as fábricas. Ó, acho que dá pra mudar essa pedra aqui. Continua analisando tendência por conta disso. Você precisa... Assim, a questão da tendência, né? Às vezes a gente dá uma pesquisada e traz coisas muito mirabolantes, assim, pro mercado de design. Só que você tem que entender que você tem que entregar aquilo que o cliente quer. Então, existem as fábricas, muitos designers de joias ainda, eles querem entregar aquilo que eles acham mais de design. Só que o mercado joalheiro, ele é um mercado tradicional. Então, assim, tem que inovar? Sim, mas não pode tanto, porque os clientes, eles não reconhecem a joia quando ela é muito diferente. Entendi. É porque aí parece que não é joia, né? Exatamente. Exatamente. Entendi. Exatamente. Bacana, nossa, muito legal conhecer. São assuntos totalmente diferentes, mas que se interligam, né? Falando de cliente, de encantamento, enfim. Mas a gente vai ter que fazer um pequeno break e a gente volta rapidinho com mais novidades aqui no Tricotando Negócios. Aguarda aí. E aí E aí Música Estamos de volta e o recado agora é para você que tem o sonho de empreender em outro país. Na nossa segunda temporada do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo, estamos trazendo casos reais de mulheres que foram abrir seu próprio negócio no exterior. Continuamos lá em Miami, na Flórida, entrevistamos várias empreendedoras que contaram para mim como é empreender e ter sucesso nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conhecer a história da Débora Pini Rosalem, da AB Catering, uma empresa especializada em buffet para eventos corporativos com mais de 20 anos no mercado americano. Então vamos conferir agora essa incrível trajetória de sucesso. Olá pessoal do Tricotando Negócios, estamos aqui com mais uma entrevista direto de Miami, na Flórida, aqui na loja da minha querida Adriana e da Marilyn Azetia Iwear, aqui no bairro de Wynwood. Acho que você deve conferir a loja dela que é lindíssima de óculos. E aqui do meu lado estamos com a presença da Débora Pini Rosalem, ela que está aqui nos Estados Unidos há muitos anos e tem uma empresa aqui de catering. Ela mesma vai dizer o que é isso. Débora, obrigada pela presença, viu? Imagina, obrigada pelo convite. Imagina. Conta pra gente, o que é catering? Que a gente não conhece no Brasil isso. Catering. Então, o catering é uma palavra um pouquinho mais abrangente do que o buffet do Brasil. Ah. É, porque nos Estados Unidos existe uma cultura que antes não existia no Brasil, agora eu acho que também já está bastante divulgada, que as empresas contratam comida para as reuniões. Uma maneira de agilizar tempo, conforto, logística. Então, eles têm essa coisa de contratar café da manhã, almoço, quando eles reúnem um grupo para discutir qualquer coisa. Ai, que legal. Então, o catering aqui, ele é tudo que diz respeito à comida. Entendi. Então, comida dentro de escritório, comida para uma festa, comida para navio, comida para avião. É a palavra catering. Tudo que diz respeito à catering, porque em português a gente associa catering com a comida do avião. Ah, tá. Porque em geral era usado para, essa palavra no Brasil é usada para isso. Que legal. Então, é isso. É um buffet. É um buffet, gente. Buffet aqui americanizado, vamos dizer assim. E Débora, conta para mim, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Então, 22 para 23 anos. Nossa. É, bastante. E veio para cá, qual a razão? Qual o motivo? Eu vim, ai, momento propício para falar disso, porque o Brasil está essa coisa, né? Eu vim buscando uma vida mais segura, mais estável. Naquela época já? Naquela época já. Imagina agora, então. É, porque o Brasil, desde um sempre, o Brasil foi um regime meio de castas, velado, né? Você nascia aqui, você dificilmente saía daqui, né? Era mais ou menos assim. E aí, eu achei que aqui eu teria mais oportunidade, mais segurança, eu tenho um filho só, eu sou mãe de filho único. Eu achei que aqui ele cresceria com outras oportunidades e não errei. É verdade. E não errei. Não se arrepende. De jeito nenhum. Ela que veio lá de Santos, viu, gente? É a nossa conterrânea, é do nosso litoral, aí. É, pois é. Eu amo a minha cidade, eu gosto muito do Brasil, apesar de a distância te dar essa noção dos defeitos, né? Dos problemas. Sim. Né? Mas eu, hoje eu já posso te dizer com toda certeza que os Estados Unidos é o meu país. Que legal. Você já tem cidadania? Como que é? Olha só. Tenho, sou estadunidiana. Já virou, já americanizou, já, gente. Já gringou, já gringou. Já gringuei. E você lá no Brasil, você chegou a ter alguma empresa, alguma coisa ou você aprendeu aqui? De comida, não. Não? De comida, não. Era outra coisa. Eu era jornalista, eu fiz jornalismo com formação. Na verdade, eu nunca trabalhei na minha área, eu sempre trabalhei com comércio. Eu tive loja, eu tive uma série de coisas. E aí, quando eu cheguei aqui, era aquela coisa. E agora? Pra que lado você vai? Porque você... Imigrar significa nascer de novo, né? É, você acha? É, porque você é outra língua, outros hábitos, outros costumes, outra... É tudo diferente, né? Então, significa você nascer grande, né? O que é um pouco mais difícil que nascer baby. Porque quando você nasce baby... Tem o pai e a mãe pra dar suporte. É, você tem um suporte por você, né? As pessoas fazem as coisas por você. E aí, quando você nasce grande, você tem que correr muito atrás. E eu mudei, meu filho tinha oito anos, então foi uma vida... Assim, o começo é muito... É muito... Difícil, né? Muito difícil. E aí, a coisa é a busca, né? Daquela coisa. O que eu vou fazer nesse país, né? Por onde eu vou andar, né? Qual é o meu caminho? Sim. E eu fiz várias coisas, de tudo que você puder imaginar que o imigrante fez. Até que a comida falou mais alto. A comida sempre esteve na minha vida. Sempre. Eu sou neta de chefe italiano, meu avô era um excelente cozinheiro, ele italiano. E a minha vida se rodou atrás da cozinha. Legal. Eu sempre fiz curso, eu fui sempre com uma menina muito interessada. Eu ganhei meu primeiro concurso de cozinha, eu tinha 10 anos. Chamava Minigente na Cozinha. Que legal. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Legal. Eu sou do tempo que o Pão de Açúcar abriu e que eles davam aquele monte de curso da Valita, grátis. Eles montaram um pão de açúcar na praia, em Santos, e a parte de cima eles tinham uma cozinha... Uma cozinha... Experimental, assim. Experimental. Exatamente. E aí eles faziam... Toda semana tinha um curso grátis. Eu fiz todos, se você puder imaginar. Tá vendo? E vai imaginar que aqueles cursos que você fez com a criança hoje em dia te ajudaram. A vida vai laçando, né? Tudo que você vai precisar usar, né? A vida é um teatro. E aí você chegou aqui e você realmente... Como é que você iniciu essa questão do catering? Você começou a fazer comida em casa? Como é que foi isso? Então, eu comecei fazendo comida em casa pra alguns pilotos. Porque foi assim, eu cheguei aqui e o que eu sabia fazer, além de faxina, cuidar de criança, coisa de imigrante, né? Eu sabia escrever, eu era jornalista. Então, eu fui trabalhar numa revista, num jornal que me pediu pra escrever, um jornal brasileiro da comunidade, que falou, ah, eu adorava automobilismo, eu sempre gostei, ah, vai escrever sobre automobilismo, vai fazer pra gente. Uma cobertura lá. Uma cobertura. E eu comecei a ir pras corridas e tudo. E nesse momento, eu tava começando a Indy Light. E tinham chegado uma leva de brasileiros, né? Linho Castro Neves, Tônia Canaã, Cristiano da Mata, eles eram vários meninos nessa época, todos com 20 anos, 21 anos. E aí, eles tinham vontade de comer arroz e feijão. Então, assim, quando conheceram a minha comida, ah, Débora, faz pra gente, faz a tua comida, vende. Quando eu vi, eu tava com oito famílias. Aí, eu falei, não, tá na hora de profissionalizar isso. E aí, eu parti pra profissionalização e fui pras empresas e o meu primeiro cliente grande foi a Microsoft, que eu tô com eles até hoje. com 19 anos. Nossa, gente, olha só, tá vendo como é as coisas? Às vezes, você acha que as... Eu sempre falo que o empreendedor tem que estar aberto ao mundo. Você tem que sempre fazer tudo que você puder. Faz curso, que você acha que um dia nem vai necess... Nem vai usar? Ela usou o curso do Pão de Açúcar. Nada é perdido. Nada é perdido. E olha que história de sucesso bacana. Ela veio pra cá, encontrou uma necessidade de brasileiros que queriam comida brasileira e hoje é um caso de sucesso, vendendo até pra Microsoft. Débora, parabéns. Muito legal conhecer a sua história. Obrigada. E quem sabe você não inspire aí outros brasileiros também com essa garra, determinação. Ah, você sempre acha. Eu acho que a grande coisa é abrir os olhos e abrir o espírito e abrir o coração. O que é seu vai vir. Tá vendo só? E eu sigo sempre. Não faça pros outros o que você não quer pra você. Perfeito. Então é a lei do retorno. Perfeito. Você planta o bem, vem o bem. Perfeito, é isso mesmo. Não tem jeito. Obrigada pela sua entrevista, viu? Muito legal. Obrigada, perfeito. Muito legal. Obrigadão. É isso aí, mais um case de sucesso aqui direto de Miami, na Flórida. Ela que teve um caso maravilhoso na área de catering, que eu aprendi hoje o que é. E semana que vem temos mais empreendedoras brasileiras pelo mundo. Até lá. Poxa, que legal a história da Débora. Foi uma grande honra entrevistá-la e conhecer essa história mais de perto. Foi muito bacana. Você que é uma grande empreendedora aí nos Estados Unidos. Um grande beijo, viu, Débora? A gente volta aqui com o nosso bate-papo. A gente estava tricotando aqui, eu e a Paola e a Stephanie, falando do como que o mercado muda, né? Nós falamos da Paola da questão do marketing, da questão da comunicação. E também está falando aqui com a Stephanie como que o público hoje em dia procura mais a questão das joias do que as bijuterias, por conta dessa questão da sustentabilidade, enfim. Eu queria até voltar ao assunto com as duas aqui, perguntando justamente isso. Como é que vocês enxergam, assim, o futuro do mercado de vocês? Tanto agora para o final do ano, se vocês têm novos projetos. Como é que está a sua área de atuação, Paola? Conta para a gente. Olha, está bem. A gente tem vários novos projetos, mas principalmente a gente tem muito foco em ser reinventado. Como eu vou trabalhar, a gente o tempo todo está questionando o que eu comentava. Então, como a gente vai ser reinventado? Agora estamos trabalhando num projeto de novos espaços de mídia. Então, será que é o clássico, a Spot 30, o pre-rolo comercial antes do YouTube, que as pessoas pulam, é o formato? Ou a gente precisa já mídias, formas de expor uma marca de uma forma sutil, que não seja invasiva, no dia a dia da pessoa? Então, é muito isso que a gente está trabalhando neste momento. Uma unidade que trabalha de novas mídias, onde podemos trabalhar nossa mensagem dentro da jornada do consumidor. Nossa, difícil de pensar isso, hein? Não é difícil? Muito, muito. Estou pensando aqui em frente, nossa, onde ela vai anunciar? É difícil, mas como eu faço para a minha marca impactar a pessoa e ela acompanhar essa pessoa no dia a dia, em forma, numa forma que não seja invasiva, né? Sim. E estar presente. Como eu faço para estar presente na vida da pessoa? Nossa, isso daí dá um case, mulher. Porque a gente não é fácil de pensar, não. Porque hoje em dia, o que eu penso? A gente tem tanto acesso à informação, a gente pode pesquisar tudo pela internet, a gente entra no nosso Facebook, no Instagram, a gente é bombardeado por aqueles links patrocinados, que a gente nem quer ver, mas passa lá. A passagem que te persegue por toda a sua site. Exato. Você busca alguma coisa para comprar, então fica no cantinho direito do computador, fica bombando na sua tela. Então, isso que você está pensando é muito importante, porque de uma forma que eu acho menos invasiva, porque quando você fica bombando, eu acho que até prejudica a marca, não é? É um pouco inteligente, porque você resolve colocar num capo de frequência. O que é isso? Máximo, vou mostrar cinco vezes em meu anúncio. Sim. Por exemplo, tem que ter um bom senso na publicidade. Dados, a gente tem muitos. Hoje a gente tem acesso, tem geolocalização, eu tenho se compra ou não compra, quanto compra, que sapato gosta, tem um monte, mas aonde está, primeiro, a ética, de que dado pode ser utilizado, se que é dado ou não. Sim. Né? A gente falava outro dia, eu participo de um comitê de assuntos jurídicos. Opa! É, que a gente está com Brasília, olhando até onde a gente pode ir, porque tem muito de bom senso. A gente só tem aqui um marco cível, que diz por cima o que pode e o que não pode, mas não tem nada, nada que guie, não tem um passo a passo. Não tem uma regulamentação, né? Isso pode, isso não pode, não tem. A gente se baseia muito na regulamentação de Europa e o marco cível. Mas onde está o bom senso? Aí a gente falava, se você tem um smartwatch, certo? Aí o smartwatch, eu consigo ver todos os resultados. Então eu consigo saber se você é sedentário ou não, se você corre, se você acorda cedo, se você fica o fim da semana inteira em casa, porque não sai para lugar nenhum, se você sai à noite. Ele é um verdadeiro dedo duro. Total. Cada vez mais os aplicativos você está juntando informação. Então, é ético eu te mostrar uma publicidade, que eu sei que você sai para correr todo dia, porque vai num parque virapoeira, ou num parque perto da sua casa, e eu sei pela velocidade, eu sei que você corre. Então é ético eu te mostrar um aplicativo, uma publicidade para um corredor? É ético, não tem nada contra. Agora, eu dar o seu dado para uma asseguradora, um seguro de vida, e falar ele é sedentário. É ético? Ixi, olha que confusão, gente. Cada questão é interessante, hein? Então até que ponto a gente vai depender do bom senso, o que é ético e o que não. A gente pode identificar uma pessoa e falar eu sei que você, fulana, com nome, sobrenome, que passou e gostou dessa passagem. Eu posso, mas é ético. Uma pessoa vai ficar assustada. Muita pessoa vai falar, é um vírus. Está no computador. Nossa, é verdade. Está me roubando dados. Então até que ponto eu posso e não posso? Eu acho que isso é um ponto fundamental, o que a gente faz com toda essa tecnologia, com toda essa informação, com todos os dados, como usar tudo isso, né? Obviamente trabalhando tendências, trabalhando uma comunicação, mas sempre estando num lugar, o que é ético, o que é bom senso de que eu posso e o que eu não posso, né? É. Mulher, vocês estão cheias de desafios, viu? Porque realmente esse mercado já muda muito e vai mudar muito mais pelo que você está me contando aqui. Muito legal. E você, Stephanie, conta pra gente os novos desafios agora para o final de 2018, projetos. É, o que a gente fala assim, o mercado joalheiro, ele é um mercado extremamente tradicional. Você vê essas novas gerações vindo e usando poucas joias. Então, uma das coisas que é essa está em si... A gente se preocupa muito em entregar o produto para quem de fato quer consumir nosso produto. Porque, acho que quando a gente tenta vender e tenta atingir todo mundo, a gente não atinge ninguém. Então, uma das nossas preocupações como marca é se existem os nossos clientes e pessoas que têm afinidade com a nossa marca, então a gente vai investir tempo e energia com essas pessoas. entender melhor qual é a relação que eles têm com a joia. Então, assim, a gente identificou que existem clientes nossos que consomem joia por investimento. Porque o ouro, o ouro que você compra hoje, amanhã ele pode ser mais valioso, por status, poder. Alguns compram joia por culpa ou por... Por culpa? É, porque assim... Ah, tem que... Deu aquela escapadinha, o marido chega com uma joia para dar... Exatamente, exatamente. E existem esses clientes, existem N clientes. Então, a gente entendendo a relação inconsciente que os clientes têm com a joia, a gente consegue melhorar os rituais de compra, consegue impactar eles em ações diferenciadas. Vou até contar o que a gente está fazendo agora para o Dia das Mães e Dia dos Namorados. A gente entendeu que um dos nossos públicos é o homem. Tá. Assim, né? E é o homem que vai na loja, né? Então, e existem dois meses no ano em que a mulher não vai comprar joias, que é maio e junho, porque ela está se esperando ser presenteada. Ah, não é lá. Então, assim, nós como joalheria, a gente tem que fazer campanha em maio e junho para quem? É para a mulher. Não, é para o homem. É verdade. É para o homem. É verdade. Então, uma das coisas que a gente fez foi um tapetinho de chão para carro. Então, a gente fez parceria com alguns lava-rápidos. Então, o cara, o homem vai lá, deixa o carro para lavar, então, na hora que ele vai buscar o carro, existe um tapetinho da S. Stein dizendo a solução está embaixo dos seus pés. Olha que sacada boa. Então, assim, você impactar o cliente, você entender qual é a jornada dele, independente da jornada dele com a S. Stein, é a jornada dele de vida. Então, se ele lava o carro, ele vai ser impactado de uma maneira que ele não está esperando. E aí, a gente consegue ser inteligente entendendo como ele está atuando, porque pegar e entregar flyer, colocar na televisão, não sei. É válido? É. Mas talvez não seja tão impactante gerar esse momento de uau nele. Caramba, eles pensaram nisso. Olha que legal. Vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção. Para uma TV, uma revista, tem que ter uma frequência muito alta. É. E aquela coisa, né? É você despertar o interesse dele através da coisa que não é tão óbvia. Sim, com certeza. Então, é isso que é o legal. A gente tem se especializado muito nisso. Bacana. Nessa jornada dele para entender e fazer ações certas. Está vendo só, gente? A gente fala aqui no programa que os assuntos acabam se cruzando. Como já se viu, que uma agência de comunicação e a joelheira tem tudo a ver no final do papo. Está vendo só que engraçado? Claro que tem. Tem tudo a ver, na verdade. Muito legal. Olha a sacada do Stephanie, viu? Muito legal. Parabéns. Show de bola. Meninas, o programa está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença de vocês e deixo aberto para vocês deixarem um recadinho aqui para o nosso telespectador, uma frase motivacional que vocês gostam, enfim. Usem e abusem das câmeras. Posso com mesmo? Pode. Tem um mantra que eu gosto muito. Adoro mantras. É. E ele fala o seguinte, fazer o nosso melhor é o suficiente. Então, todos os dias, isso é uma coisa que eu falo para mim, assim, porque fazer o nosso melhor é o suficiente. Então, você chega no final do dia com a consciência tranquila de que você deu o seu melhor, você fez o seu melhor, independente de qual área seja. Que legal. Então, o recado é esse. Fazer o seu melhor é o suficiente. Fazer o nosso melhor é o suficiente. Perfeito, muito boa. Obrigada, viu? Hashtag fica a dica. Fica a dica, é. E, Paula, deixa um recadinho para a gente também. Bom, difícil, hein? Mas, voltando para o tema que são mulheres empreendedoras, eu queria falar sobre essa mulher empreendedora. Eu gosto de uma história que, também, num dos comitês, das reuniões que a gente teve de mulheres empreendedoras, empreendedorismo, o pessoal do Google comentava, olha, vocês sabem que quando abre uma vaga aqui para ser candidata, sempre são homens e tem uma ou duas mulheres. Aí, elas foram atrás de saber por quê. Aí, perguntaram e falaram, não, porque a mulher, ela espera estar totalmente pronta para uma vaga. Ela vai e estuda, vai e atrascorrer. E a vaga já passou. Entendeu? E o homem, não. Ele, primeiro, você é candidato, se ele fica, ele corre atrás para ver se ele é apto, se ele pode. Então, eu acho que é um bom aprendizado isso. Tipo, se animar mais. Tem que ser mais usada. Não precisa saber tudo, 100%. Você acha que pode? Você acha que está apto? Tem que ir atrás. Tem que correr, ir atrás. Se arriscar. Coragem. Tentar. Coragem, né? E só assim as coisas saem. Muito bem. Olha que dicas muito boas. Uma, praticando mais a ousadia e ela está sempre fazendo o melhor. Excelente. Obrigada, viu, meninas, pela participação. Foi uma grande honra tê-las aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada pela convite. Obrigadão. E, antes de terminar o Tricotando, eu queria agradecer aqui ao Espaço Rosa Dourada, mais uma vez, por disponibilizar para a gente os queridos profissionais Cláudio Rosa e Darcy Ferreira, que foram responsáveis pela minha maquiagem e o cabelo. Muito obrigada a vocês dois, viu, queridos? E também a nossa grande amiga Dani Stopa, ela que é responsável pela maquiagem. As nossas convidadas aqui ficaram mais lindas ainda. E a Tayla Luá, um grande beijo para a Tayla, a nossa fotógrafa, que tira fotos lindíssimas dos nossos bastidores. E você pode conferir as fotos dela na página do Tricotando Negócios no Facebook e no Instagram. E, para finalizar, eu quero, como sempre, compartilhar um texto que eu tirei do site à empreendedora chamada da autora Sara Santos, que diz o seguinte, todas nós nascemos autoconfiantes, mas é a partir das experiências que vamos tendo na nossa vida que começamos a duvidar de nós mesmos. Para algumas pessoas, são as críticas dos pais, professores e amigos que começam a desencadear a falta de autoconfiança. Para outras, é algum momento de fracasso em que duvidaram de si mesmas. Inúmeras situações podem ter ocasionado o problema e você basta acreditar que não é boa o bastante para realizar as coisas que você deseja na sua vida. O importante agora é entender que você tem capacidade para realizar e ser o que você quiser na sua vida. E você nasceu sabendo disso. Só precisa se relembrar e acreditar. Pois é, gente, o programa chegou ao fim e queria deixar mais uma vez aquele recadinho. Se você conhece ou tem uma história bacana de empreendedorismo, conta pra gente. Quem sabe você não escolhe participar do programa aqui conosco. Você já sabe, é só curtir as nossas redes sociais e mandar um recadinho pra gente por lá. O Tegotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e quarta-feira estaremos de volta com mais histórias inspiradoras e mais cases de sucesso no empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá. Tegotando Negócio e até lá. Tegotando Negócio Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma